Como é que é, pequeninos? Continuam pequeninos? Temos pena. Bom, hoje vou ensinar-vos a fazer uma barra energética do paleo. Paleo significa paleolítico, que é o tempo dos homens das cavernas. E hoje vou fazer uma barra como se fosse um homem da caverna. Bom, o que é que eu vou precisar? Tâmaras. Nas cavernas não havia tâmaras. Os homens tinham que sair das cavernas à procura de tâmaras. Caçavam uma tâmaras cada vez. Depois juntavam as tâmaras. Todas para fazerem 150 gramas de tâmaras. E 150 gramas de tâmaras. Está feito. Bumba, bimbi. Havia bimbi no paleolítico? Não o havia. Como é que eles faziam? Não sei. Mais. O que é que eu preciso mais? 150 gramas de amêndoas. Amêndoas. Amêndoas frutichecas. Pode ser... Pode ser nozes. Pode ser veleiros. 150 gramas. Não é preciso pesar porque está aqui escrito 150 gramas. E eu sou esperto. Não vou pesar. Está aqui. Hã. Já cá. Uma. Lá para dentro. 150 gramas. Coque. Era para ser 150 gramas. Não tenho 150 gramas. Tenho para ir... Algumas gramas de coco. É suficiente. Bora. Tunga. Lá para dentro. Mais. Amoras pretas. Do que experimentei. Vou experimentar agora. Se fica fixe, não sei. Mas é fixe porque é amoras pretas secas. Se chega. Mais. Vou pôr agora isto que é o resto de frutichecos que eu tinha comido. Uma pessoa comeu mais. Vai aqui para dentro. Bumba. Já foste. Mais. Vou pôr também aqui um bocado de... Minhaça. Não sei mesmo para que é que serve, mas li... Não sei onde fazia bem. Vou pôr. Mais. Vou pôr também sésame. Sésame. Sementes de sésame. Vou pôr sementes de sésame. Quanto? Não sei. É o que vai apetecer. Chega. E agora? O que é que falta? Ah. Proteína. Claro. Barra energética sem proteína não é barra energética. É só barra. Ok. Pode-lhe energética, mas falta proteína para ficar grande e forte e grosso. Ah. Que anda a trapézio. Eish. Bora. Bora lá. Quanto? Uma? Não. É pouco. Duas? Já pode ser. Mas vamos ser malucos. Vamos pôr três. Três de proteína para ficar grande e grosso e forte. Qual é que é a marca? É pródusis, boy. Ah. E agora o meu toque. É só um toque. Estás a ver? É só um toque. Só um cheirinho. Só um cheirinho de... Casca de laranja seca para dar aquele cheirinho a laranja. Deve ser de quê? Deve ser que cheirinho aqui é a nanás. Te assiste a laranja? Bumba. Já foi. E agora? E agora? E agora? E agora? Falta o quê? Falta o quê? Isto não está a agarrar, pois não? Ah, mas eu tenho um truque. Manteiga de caju. Da pródusis. Caju. Havia bem no paleolítico. Depois começou a ser mais raro. Hoje tem que se ir ao supermercado. Comprar. Bom, então... Vou andar com uma colher. Vou andar com... Vou andar com duas colheres. Duas colheres de manteiga de caju. Vou andar com três colheres de manteiga de caju. Para ficar tudo agarradinho. Já foi. Bora. Ah, pois é, bebê. Como é que é? Já está a agarrar, não está? Pois, pois é. Não brinquei de serviço. E agora? Vamos para aqui. Para esta máquina de autotertologia de prensagem. Que é esta que está aqui, ó. Vamos aqui dentro. Bumba. 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 Bumba, bambunas. Bumba. Aqui. Agora. Pressione. Riu. 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 Olha a autotertologia. Olha a autotertologia. Isso. Riu. Riu. Não queres vir, bebê? Não está a fazer mal, não é? Como é que é? Como é que é? É esta. Contraio. Riu. Riu. É assim, ó. Opa. Está aqui a barra de energia, chaval. Com proteína. E agora ponho, tipo, no congelador e não congela. Fica só mais durinha. Bem bom. Está feito. Obrigado.